Vamos lá, pessoal. Então, relembrando o aprendido, como que funcionam os anestésicos no nosso organismo e o tipo desses anestésicos, como bem falado pelo Pablo, a gente vai focar agora nos conceitos, com esses conceitos, na escolha do anestésico que a gente vai utilizar no nosso dia a dia clínico e como que eu calculo a dose de cada um. Como eu já falei para vocês, eu sigo a ideia de escolher o anestésico adequado para o meu procedimento em si. E aí, claro, levando em consideração a anamnese e o planejamento, né? Tá, o que eu quero dizer com isso? Que se na anamnese tiver tudo bem, ou seja, o paciente não tem problema nenhum, ele é saudável e não tem restrições, né? Dependendo do que eu vou fazer com o paciente, eu posso sim escolher um ou outro tipo de anestésico, tá? Eu já adianto que 95% dos meus procedimentos eu escolho um anestésico só. Isso por vários motivos. Um deles, que é o principal, é que se eu tô acostumada com esse tipo de anestésico que eu escolho, eu já sei o tempo de ação, eu já sei como que ele funciona ou não, a dose mais ou menos automática, né? Pro procedimento, o cálculo por peso da criança. Aí, com essa variável que eu determinei, já tô segura? Já o comportamento do paciente e o estado pulpar da lesão, por exemplo, eu posso ter mudanças no meio do meu caminho, certo? Então, eu tiro a variável do anestésico e presto atenção só no comportamento e no estado pulpar, tá? É muito importante a condição prévia do paciente. Por exemplo, no caso, se ele pode ou não receber aquele anestésico. Isso eu levo em consideração, né? Não posso esquecer, tá? Aí, depois disso, vem a opção da preferência do profissional. Lembra que o Pablo falou que conforme o procedimento que ele vai fazer, a gente já tem uma experiência com aquilo? Por conta desse motivo. Gente, é claro que com isso, com a prática, né? Tudo fica muito junto. Escolher o anestésico, escolher fazer a dose, as alergias, os procedimentos, o comportamento. Isso depois fica mais automático. Aqui a gente precisa dividir para ficar de uma forma mais didática para vocês, né? Mas depois é tudo muito mais automático no dia a dia clínico, tá? Bom, os anestésicos locais utilizados, então, na odontologia são do tipo amida, certo? Aquela classificação que o Paulo falou para vocês e explicou direitinho. E a gente vai discorrer agora só três tipos. A lidocaína, a mepivacaína e a articaína. A gente não vai muito até na aprilocaína, porque a gente considera que o risco, a metabonglubinemia, e também, como já explicado na aula do Pablo, que volta, não esquece, né? Se não prestou atenção, volta, que é bem importante, vai ficar perdido um pouco nessa minha aula. O uso dela não justifica, tá? No uso da rotina clínica, na rotina da nossa odontopediatria, como a gente tem os outros anestésicos tão bons quanto, né? E que acabam atingindo o nosso objetivo, a gente fica meio que não precisa fazer.